Então, tem uma tomada lá na parte de dentro de três tomadas, uma dessa aqui, essa aqui é de dois, né? Duas tomadas e um terreptor. Eu vou botar aqui uma lâmpada bem aqui, ó. Certo? Essa daqui é a rede. A rede que eu vou ligar para ali. Então, aqui, ó. Esse daqui, esse aqui é o positivo. Positivo eu passei aqui no terreptor e nas duas tomadas. Esse aqui, esse verde é o negativo ou neutro. Eu passei aqui nas duas. Agora, esse aqui, ó, é o controle da lâmpada, né? Esse aqui é o controle da lâmpada, esse branco. E esse azul aqui é o neutro da lâmpada. Eu vou botar como neutro da lâmpada. Certo? Que eu vou ligar aqui no verde. Certo? Eu vou ligar aqui no verde também, ele. Esse outro aqui, ó. Para poder dar luz ali na lâmpada. Certo? Vamos ver aí. Aí depois eu vou quebrar ali para colocar o eletroduto. E aí eu vou pegar a rede dali, ó. Dali assim que eu vou pegar. Certo? Vamos ver, né? Aqui eu vou botar uma lâmpada aqui. Depois eu vou fazer outras instalações lá para dentro. Maravilha, né? Tudo certinho aí, ó. Tudo bonitinho aí. Esse fio aqui é um fio 2,5. Ele é até grosso para isso, mas está bom. O controle é mais fino de 1,5. É um fio que eu tenho aí, bem grosso. Bem, 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 bem mesmo. Bem grosso mesmo. Maravilha.